E nós comentamos com você a diferença do future continuous, que é super simples, é só você colocar o will be mais um verbo com ing. Nós relembramos o present continuous, example, I am studying now, you are listening now. Lembramos o past continuous, que você vai colocar o verb be no passado, I was talking to my family yesterday, they were traveling to United States last year, we were having a great time. O que é isso? Nós estamos colocando o verbo be no passado, fica was ou were. E o future continuous, também é simples assim, você vai colocar o verbo be no futuro, vai colocar will be, que é vou estar ou vamos estar. In português, this is incorrect, I will be doing, eu vou estar fazendo, perfect in English. In português, incorrect, é chamado de gerundismo. But in English, they will be working, eles vão estar trabalhando. They will be studying, eles vão estar estudando. E agora nós estudamos o future perfect, que é a mesma coisa da estrutura do present perfect, só que no futuro. No present perfect, a gente falava, I have lived here for a long time, eu tenho morado aqui por muito tempo. I have gone to their home every day, eu tenho ido à casa deles todos os dias. In the future perfect, vamos só colocar o will antes do have. Simple like that. Em três anos, eu vou, eu terei me graduado. Em cinco anos, ela terá visitado muitos países. Ano que vem, eu vou ter ido a muitos lugares diferentes. Now, remember, present perfect, I have, o verbo no participle, I have been, eu tenho estado, I have gone, eu tenho ido, I have forgotten, eu tenho esquecido. E quando você vai colocar ele no future, é só colocar o will antes do have. I will have been, eu vou, terei, eu terei estado, I'll have gone, eu terei ido. In five years, will you have practiced your English? In three years, will you have gotten a good job? What are your plans for the future? Comment about your plans. Enter on our website and do the exercises related to this class. Thank you very much. I'm Felipe Dibbi. See you next class.